Por falar em temperatura, em tempo, em nova estação, gente, desde o dia 20 de março, nós estamos na estação do outono, né? Mas as temperaturas estão mais para o verão, não é mesmo? E a previsão para este mês de abril, que começa amanhã, não muda até o final do mês, quando o inverno, então, começa a dar as caras. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, falando aí de por que de tanto calor. Essa sensação de que ainda estamos no verão é normal neste período que marca o fim do efeito laninha. No início do outono, ainda teremos dias mais quentes e úmidos. As águas de março não foram suficientes para amenizar as temperaturas em Três Lagoas. E abril não será diferente. Na primeira quinzena deste mês, ainda sentiremos o clima bem parecido com a estação passada. A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul explica que as manhãs serão de temperatura agradável, mas em elevação no decorrer do dia. Nos próximos dias, a previsão é de céu parcialmente nublado, com sol entre nuvens e baixa expectativa de chuva em todo o Mato Grosso do Sul. Nas primeiras horas do dia, as temperaturas no estado poderão estar mais agradáveis, em torno dos 18 graus. Mas ao longo do dia, as temperaturas se elevam e a máxima prevista está na casa dos 38 graus. O mês de abril será caracterizado pela escassez de chuva em todo o Mato Grosso do Sul e não será diferente aqui em Três Lagoas. Com o clima seco, a temperatura estará em elevação. Vale ressaltar que a estação também marca o início do período seco no Brasil. Para o mês de abril, as temperaturas poderão ficar acima da média e as chuvas ligeiramente abaixo do esperado. Ou seja, teremos um abril quente e com chuvas em forma de pancadas ao longo do mês. É esperado com maior possibilidade que as primeiras massas de ar frio de forte intensidade ocorra apenas durante o mês de maio. Tchau, tchau. Tchau.